Só não vale correr Não adianta correr Tudo que me faz querer levar a vida assim na paz Eu sei que eu já fiz muita coisa errada Mas o fato de eu ser maluco não quer dizer Que eu não dei valor pras coisas e nem pra você E nem pra você Todas as poesias do mundo eu dedico a você Todas as coisas que eu amo eu divido com você Eu sei que a vida é louca e é difícil acreditar Mas o mundo é das pessoas que mandam em seus sentimentos O mundo é das pessoas que sonham e o meu sonho é você O meu sonho é você O meu sonho é você Essa eu fiz por você Essa eu fiz por você E por todos nós Todos nós Essa eu fiz foi por todos nós Essa eu fiz por todos nós Essa eu fiz foi por todos nós Por todas as pessoas que amam a liberdade e a paz Por todas as pessoas de valor pra liberdade e a paz Pense em coisas boas Sonhe com a pessoa amada Pois o mundo é das pessoas que mandam em seus sentimentos O mundo é das pessoas que sonham e o meu sonho é você O meu sonho é você O meu sonho é você Essa eu fiz por você E por todos nós Todos nós Essa eu fiz por todos nós Essa eu fiz foi por todos nós Essa eu fiz por todos nós Essa eu fiz por todos nós Deixa eu furar as ondas Deixem-me ver luz voar Deixem-me tirar minha onda Deixem-me ver luz voar Deixem-me ver luz voar Deixem-me ver luz voar